Hoje é dia 27 de março de 2011, aqui o que a gente está fazendo é uma impermeabilização com vedapé em parede. Ele é um hidrorrepelente, forma uma camada plástica sobre a parede e é aplicado em três de mãos. Aqui a gente coloriu com marrom claro, a cor não ficou muito escura, só para dar um acabamento diferenciado. Ele é aplicado com rolo, leite normal, antirrespinho, tudo bem. Pincel normal para fazer os recortes, tranquilamente. E tem que ter um intervalo, eu deixei de mais ou menos 24 horas entre as mãos para secar muito bem. Eu vou aplicar um pouco ali para vocês verem. Você vê que a cobertura, a cobertura que dá é muito boa, então ele já dá um bom acabamento numa parede que não vai textura ou então se quiser pintar com alguma outra tinta acrílica com uma cor de preferência, mas ele já dá um acabamento muito bom. Continua. Só não puxa muito lá perto. Tá bom? Fica mais de novo. Essa foi a aplicação do VedaPrem, parede, tingido, colorido, para o fundo de casa para dar uma proteção contra batidas de chuva. Não se esquecer que também é necessário o rufo. Sem o rufo também não resolve. Valeu.